Moram em pequenas aldeias e passam os dias sozinhos. Ao longo do ano, a visita mais frequente é dos militares da Guarda Nacional Republicana através das equipas de policiamento de proximidade. Em época de Natal, os militares da GNR e os alunos da Escola Secundária de Arcozelo, através do projeto Amigos Prováveis, juntaram-se na entrega de cabazes com produtos essenciais aos idosos referenciados. As visitas havia de haver mais para haver mais alegria, que há muita tristeza. Eu, por exemplo, tenho. A solidão é triste. A solidão é... Como eu estou a explicar, eu nunca vivi deste sozinho. Estava com os pais e ajudava-os e ajudava-me a mim. E pronto, era uma vida bonita. Para mim, o Natal é nascer uma criança. Estimá-la. O Natal, para mim, é estimar a criança e estimar o velhinho. Porque o velhinho, muitas vezes, precisa de uma ajuda e não tem quem ladeia. A reforminha é pequena. A reforminha é pequena. Mas não, o amigo vai-se puxando assim um cestinho, um cacinho para trás e já dá. Com as batatinhas à noite e o bacalhau, o azeite e umas covinhas, já está. Ele dá outras coisas, não quer dizer-lhe que não pode comer muita açougra. Pronto. Agora, como estávamos todos, era outra alegria. Agora, se começámos só dois, no amigo, custa mais um bocado. Estamos sozinhos. E vimos de passar. Com alegria, passámos. A solidão faz parte dos seus dias, mas isso não lhes tira o sorriso e as memórias de outros Natais mais felizes. A visita destes jovens e dos militares da GNR traz algum aconchego nesta época especial. Este projeto da escola começou mais ou menos há três anos atrás, pela iniciativa dos alunos do décimo ano. E eles, com uma professora que já não está na escola, infelizmente, a professora Sofia, criaram então este grupo Amigos Prováveis. E com os grandes objetivos são mesmo o voluntariado, a sustentabilidade e também a parte caritativa. O facto de se distribuírem cabazes e fazerem visitas mensais aos idosos que estão mais isolados. As pessoas são muito recetivas, até porque a questão da solidariedade, de trazermos o cabazes e de criarmos algum conforto agora neste Natal, para estas pessoas mais isoladas, ficam sempre felizes, logicamente. Ao longo do ano, os militares da Guarda realizam uma série de ações que privilegiam o contacto com as pessoas idosas em situação vulnerável. No Conselho de Ponte de Lima, contam com a ajuda dos alunos, no entanto, a entrega de cabazes estende-se por todo o distrito. No Conselho de Ponte de Lima, contam com a ajuda dos alunos, no entanto, a entrega de cabazes estende-se por todo o distrito. No Conselho de Ponte de Lima, contam com a ajuda dos alunos, no entanto, a entrega de cabazes estende-se por todo o distrito. No Conselho de Ponte de Lima, contam com a ajuda dos alunos, no entanto, a entrega de cabazes estende-se por todo o distrito. No Conselho de Ponte de Lima, contam com a ajuda dos alunos, no entanto, a entrega de cabazes estende-se por todo o distrito.